Música Meninos e meninas de todas as ações Comemóram este dia, o Natal é muito bom Oh, vai começar um brilho no ar Uma festa tão linda, você vai gostar Vem, está chegando o Natal Vem, está chegando o Natal Oh, Natal, aleluia Oh, Natal, aleluia Oh, Natal, aleluia Já chegou Deus abençoe, vamos lá Oh, Natal Oh, Natal, aleluia Oh, Natal, aleluia Oh, Natal, aleluia Oh, Natal, aleluia Boa noite, igreja É, com muita alegria que a gente hoje preparou Essa cantata de Natal E o objetivo na realidade é que vocês venham conhecer o verdadeiro Natal E que realmente Jesus seja o sentido desse Natal É, eu não sei como está o coração de vocês Se vocês hoje estão felizes ou se vocês estão tristes Também a gente não sabe como está a expectativa de vocês para o Natal Se vocês estão contando os dias para se reunir com a família Se vocês já estão naquela correria Ou se às vezes você não está muito com vontade de comemorar o Natal Por qualquer coisa que tenha acontecido esse ano Mas hoje o nosso convite é que realmente todos vocês façam com a gente essa viagem de volta ao Natal Para que realmente a gente entenda o verdadeiro sentido do Natal E que a gente entregue o nosso coração independente de como ele esteja para Deus Porque Deus, ele não quer saber se você está triste ou se você está feliz Ele quer saber se você está com o coração disposto a conhecê-lo E aí ele vai fazer a obra Então, a gente queria convidar hoje vocês para celebrar junto com a gente A gente preparou várias coisas aqui Mas o nosso intuito é realmente que nós sejamos instrumentos do amor e da graça de Deus Para que todas as pessoas venham a entender o verdadeiro sentido do Natal A gente também hoje queria conhecer os visitantes Então, se você está visitando, é a primeira vez que você está vindo aqui na igreja Que você ficasse de pé para a gente conhecer Tem alguém aí? Ah, tem bastante gente Pessoal da igreja que está em volta Se puder abraçar, cumprimentar essas pessoas Vamos aproveitar e vamos nos colocar de pé para nós estarmos orando Para começarmos o nosso culto Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós estamos aqui na tua presença, Senhor E que com grande alegria, Senhor Que te prestamos culto esta noite, Senhor querido Queremos te louvar, Senhor Porque o Senhor esteve à frente de todos os detalhes, Senhor Para que esta noite acontecesse, Senhor Tudo que vai acontecer aqui, Senhor Seja para a honra e glória do teu nome, Senhor Que a honra, Senhor, seja dada somente a ti Tantas coisas, tantos milagres, Senhor Aconteceram nesses últimos dias Para que tudo acontecesse, Senhor De uma forma tão tremenda, Senhor querido E nós só temos a te agradecer, Pai querido Te agradecer pelas nossas crianças, Senhor Que com tanta alegria nos seus coraçõezinhos Estão cantando de uma forma tão alegre Tão bonita que nós podemos ver esta noite, Senhor Agradecer pelas pessoas, pelos voluntários Que se dispuseram, Senhor querido A estar aqui também, Senhor Te prestando culto com o seu serviço, Pai querido Te agradecer pelas pessoas Que nem filhos no Ministério Infantil tem, Senhor querido E também se dispuseram a estar aqui nos ajudando, Senhor Muito obrigada, Pai querido Obrigada, Senhor, por todas as coisas, Senhor Essa orquestra maravilhosa, Senhor Os becs, Senhor São tantas pessoas que precisamos agradecer, Senhor Mas se a gente agradecer ao Senhor Por todas essas peças e essas pessoas que o Senhor moveu Para que essa noite acontecesse, Senhor Nós sabemos que o Senhor vai estar abençoando A cada uma delas que se dispôs nas suas mãos, Pai querido Nós te louvamos e engrandecemos Teu santo e precioso nome, Senhor Com esta cantata, Senhor E tudo o que acontecer aqui, Senhor É somente para o seu louvor, Pai querido Deus, que eu oro e agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Pastor Pascoal Está sem o programa Pastor Pascoal Com o Senhor Pastor Pastor Pascoal Pastor Pascoal Pastor Pascoal Pastor Pascoal Ok, tem que botar o óculos, senão eu não enxergo a letrinha que está aqui. E aí eu vou me perdendo na programação, não é? Esse é o momento quando nós celebramos a Deus, e adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E está havendo um movimento muito precioso, quando as crianças convidaram as pessoas para participarem desse culto, de celebração do Natal. E se você atendeu o pedido que veio lá no seu convite, de trazer aquele presentinho especial, então você nesse momento pode vir à frente também consagrá-lo. Esse é o tempo em que nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Senhor de todas as coisas, todas. Até do ar que eu respiro. Ele é o Senhor da vida. E o sopro da vida vai voltar para Ele um dia. Enquanto esse sopro estiver conosco, Ele só está emprestado. E se a gente reconhece que Ele é o Deus de tudo, a gente vai aprender a adorá-Lo com a nossa voz, com o nosso talento, com o nosso tempo, com a nossa vida e também com os nossos recursos financeiros. E é por isso que nós devolvemos o dízimo ao Senhor. Porque através dessa doutrina nós celebramos o Deus que é Senhor de todas as coisas e reconhecemos o Seu Senhorio devolvendo a décima parte de tudo. E também ofertamos. E as ofertas são aquelas coisas que liberalmente do nosso coração nós colocamos para motivos específicos. colocamos uma oferta, por exemplo, para missões, uma oferta para a ação social, uma oferta para a construção. E por falar em construção, está ficando bonito aqui, não está? Falta bem pouco, não é? E essa semana, quero falar agora aos membros da igreja, eu estou precisando de você. Então, essa semana nós precisamos de recursos. Você sabe que o final do ano é complicado, tem que pagar décimo terceiro, dar obra toda, tem que fazer uma série de coisas. Então, eu queria pedir a você que desse uma oferta de amor especial para a construção desse templo. Adoremos ao Senhor. Vamos nos colocar em pé? Dizer graças do Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer Graças do, graças do, o que me deste Senhor Graças do Senhor Por tantas bênçãos que eu não posso ver Graças do, graças do, o meu coração Graças do, graças do, o meu coração Graças do, graças do, sempre a ti eu graças do, graças do Muita-te é graças a Deus Graças a Deus Eu sou feito muito por você Cante agora, tem feito tanto por mim Tem feito tanto por mim Da escuridão tua luz me tirou Graças a Deus Graças a Deus Por teu amor e perdão Por meus pecados levados à cruz Graças a Deus Graças a Deus Com meu coração Com meu coração e meu amor Com meu coração e meu amor Com meu coração e meu amor Graças a Deus Graças a Deus Vem pra ti eu graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vem pra ti eu graças a Deus Graças a Deus Vem pra ti eu graças a Deus Graças a Deus Amém, Tarik Tarik Continuem em pé, vamos orar Boa noite igreja Eu sou o Tarik do Ministério Infantil Eu sou o Breira Lino Juniores E hoje eu vim fazer aqui Um momento muito especial com vocês Que é um momento de oração Hoje é um dia muito especial Corinthians foi campeão mundial Brincadeira Mas vamos orar Vamos fazer um momento de oração Por pessoas especiais que estão aqui com a gente Hoje eu queria chamar aqui na frente Pra gente orar Chamar o Norberto e a Irani Eles são um casal daqui da igreja Que eles estão fazendo 45 anos de casado hoje Eu gostaria de chamá-los aqui pra frente Pra gente orar com eles Pedir pra Deus abençoar a vida deles E também pedir que os familiares que vieram Também virem junto A gente tá sabendo que os filhos vieram da Tailândia Os filhos deles vieram da Tailândia Só pra esse momento de oração aqui Pra esse momento gostoso Então eu gostaria que eles vieram da Tailândia Então eu gostaria que eles vieram aqui pra frente Que vai fazer aniversário Que vai fazer aniversário amanhã Eu gostaria de chamar ele aqui pra frente também Vamos orar pela vida dele Agradecer Pela vida dele aqui no ministério da nossa igreja Obrigado Vamos lá E também orar pelos pedidos de oração Que a gente tem aqui Que todo mundo deposita lá na salinha de oração Os novos pastores também Gostaria de chamar também os novos pastores Que foram ordenados sexta-feira aqui pra frente Pra gente orar por eles também Tá abençoando a vida deles Amém Igreja, eu gostaria de Antes da gente orar Passar uma mensagem que Eu tava lendo a Bíblia esses dias E tinha um quadrinho na minha Bíblia Que tava escrito assim A oração é o reservatório Do poder e da graça de Deus E toda vez que eu vou orar Eu lembro dessa frase E eu queria passar isso pra vocês Vamos aproveitar Que a gente tem uma linha direta com Deus Através da oração, amém Então você que pode se ajoelhar Vamos se ajoelhar pra Orar pela vida de cada um Que tá aqui na frente Fique à vontade Você que não pode se ajoelhar Senhor Deus Muito obrigado Jesus Muito obrigado por esse culto Tão especial Com o Natal e Luia aqui Senhor Muito obrigado pela vida De cada pessoa que tá aqui Quero pedir que o Seu Espírito Venha nos visitar Nesse culto hoje Deus Que o Seu Espírito Toque o coração De cada pessoa que tá aqui Pai Queria agradecer pelo Norberto e pela Irani Senhor Muito obrigado Por tanto tempo de casado Senhor Muito obrigado pelos filhos dele Que vieram de tão longe Só pra esse dia especial Muito obrigado que o Senhor Tem cuidado dele Senhor Quero te pedir em nome de Jesus Que a sua mão continue Estendida pra essa família Que o Senhor continue Abençoando ele Senhor Pra essa união Durar Mais e mais Deus Quero agradecer Pela vida do pastor Arthur Senhor Muito obrigado Senhor Muito obrigado Que por mais um ano de vida Que vai vir amanhã Senhor Muito obrigado Pelo ministério dele Deus Que o Senhor Continue usando ele Aqui na nossa igreja Senhor Que o Senhor esteja Sempre dando direção Pra ele Pai Sempre do lado dele Senhor Quero te agradecer Pelos pastores Que foram ordenados Aqui na nossa igreja Pelos novos pastores Que estão aqui Pra contribuir Com o reino de Deus Senhor Quero te pedir Em nome de Jesus Que nessa jornada O Senhor esteja cuidando deles Guiando Senhor Pra eles fazerem Aquilo que o Senhor quer Senhor Pra eles realizarem A sua obra Com excelência Senhor Jesus E eu quero Te agradecer também Pelos pedidos Que estão aqui Na caixinha de oração Senhor Muito obrigado Por cada pessoa Que veio E colocou um papelzinho Aqui pedindo ajuda Senhor Pedindo Pro Senhor cuidar Cuidar de famílias Cuidar De doenças Senhor Senhor sabe Todos os pedidos Que estão aqui Senhor Quero entregar eles Pra você Senhor Que seja feita Sua vontade Senhor Sobre cada um deles Senhor Eu queria pedir Pela vida de cada um Que está aqui Deus Que o Senhor hoje Fale com cada um Que está presente aqui Senhor Que ninguém saia daqui Sem ouvir a sua voz Pai No nome de Jesus Amém 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 Amém. Amém. Meu nome é Horácio. Desde cedo me aplico aos estudos nas mais diversas áreas. E apesar de estudar tanto, sempre senti um vazio em meu coração. Eu tentava fingir que isso não existia e por isso estudava cada vez mais. Naquele fim de ano, não esperava muita coisa. Seria mais um fim de ano com minha família. Mas então, recebi a notícia de que meus sobrinhos viriam me visitar e isso me alegrou muito. Eu havia acabado de fazer uma grande descoberta que mudaria o mundo. E o meu plano era contar para eles. Mas o que eu não imaginava era que eles é quem me contariam algo que iria mudar minha vida de verdade. Ô tio, cadê você? Tio! Cadê você? Tio! Tá em casa? Não tô achando ele. Você já achou aí? Crianças, que bom que vocês chegaram. Eu preciso mostrar algo para vocês. Venham comigo. Ô Dani, eu não lembrava que o nosso tio era tão estranho assim. É, lembra que ele inventava um monte de coisa e dá aula de um monte de coisa também? Verdade, a gente até me esqueceu. Só uma coisinha, onde estão os pais de vocês? Vocês não vieram voando, não é? Claro que não. Eles resolveram deixar a gente aqui antes e foram buscar vovó no aeroporto. Ah, então tá bom, então talvez tenhamos um pouco de tempo. Isto que vocês estão vendo é a maior invenção de todos os tempos. Um videogame onde a gente entra dentro do jogo. Não. Um chocolate que nunca acaba. Também não. Com isso poderemos ver os fatos históricos de perto. Fará qualquer aula de história ficar ainda melhor. Duvido. Vamos lá. Me ajudem. Por favor, segurem esse pano. Isso. Tio, eu não sei se você sabe, mas já inventaram isso aí. Se chama carro. E tem uns bem mais bonitos que esse, né? Vocês são muito engraçadinhos, não é? Vamos entrar? Não, mas primeiro... Eu não tô entendendo, tio. Fala logo, o que é isso? Como assim? É uma máquina do tempo. Nossa. Você tá falando sério. Uma máquina do tempo. É um nome convencional. Uau. Vamos testar? Vamos. Na prática. E tio, pra onde que a gente vai? Pro dia em que a humanidade conheceu a verdadeira luz. Por favor, liga aquela alavanca. Isso. Chegamos. Espero que tenha dado certo. Podem sair. O que é isso? É hoje. É hoje o grande dia. O dia que eu vou mostrar para as comunidades científicas. O melhor invento de todos os tempos. A lâmpada eléctrica. Ah. Vocês estão vendo? Isso é incrível Depois desse dia, a humanidade nunca mais foi a mesma As ruas, as cidades todas iluminadas Sabe, eu acho que o nosso tio não entende muito bem O verdadeiro sentido do Natal O porquê que a gente comemora tanto Pois é, ele estudou tanto, mas eu acho que ele nunca leu a Bíblia Sei lá, foi pra igreja Será que a gente não devia falar pra ele? Melhor que isso Se a gente fosse ver de perto Boa Bom, crianças, é melhor voltarmos Voltarmos pra casa, voltarmos pro presente Vamos, vamos Mas primeiro, o que vocês acharam? Eu achei legal, tio Mas sabe, eu não achei tão interessante assim E tem um bem mais legal que eu conheço É, tio, a gente podia ir lá bem rapidinho Eu não sei, uma viagem já é perigoso o bastante Tio, é o maior momento da história É muito mais importante que qualquer outro Mas eu conheço a história toda Bom, este é meu presente de Natal pra vocês? Isso Vamos lá, podem colocar ali na data, ali no computador de bordo Enquanto eu faço uns ajustes pra próxima viagem Sabe, é difícil entender como pessoas que estudaram, tipo, tanto Acabam não sabendo de coisas tão simples assim, né? Pois é, eu não espero não ficar assim quando eu crescer Tomara que ele entenda Sim, agora a gente vai pra verdadeira história do Natal Ô tio, todos a bordo Ok Vamos lá, vamos lá, com licença Pronto Tá pronto? Então vamos lá Se preparem Chegamos? Acho que já, derrubei Pra onde vocês nos trouxeram? Não conto, não conto Ah, não vão me falar nada, é? Vão ficar de segredinhos? Pois muito bem Vou mostrar pra vocês como conheço toda a história Eu vou investigar e descobrir onde é que estamos E vou começar com aquele casal que está ali Vem comigo Olá, com licença Será que poderíamos conversar? Claro, claro Querida, vem aqui Pois não? Bom, eu e meus sobrinhos estamos viajando por aqui De passagem, conhecendo um pouco o lugar e as pessoas E gostaríamos de saber um pouco sobre a história de vocês Eu vejo que a senhora está grávida Pode contar? Sim, sim, claro Tudo começou um dia quando eu estava fazendo as minhas atividades diárias E de repente, um anjo do Senhor apareceu para mim E me trouxe uma mensagem Mas peraí Que tipo de mensagem? Ele disse para eu não ter medo Que eu era bendita entre as mulheres Que legal E sabe do que mais? Que o meu filho seria chamado de filho do Altíssimo Eu daria o nome a ele de Jesus E ele reinaria para sempre Uau Que incrível Interessante Muito incrível, não é? E sabe do que mais? A minha prima, que também não podia ter filhos Ela recebeu uma mensagem que ela iria poder ter filhos No início eu fiquei um pouco preocupado Mas durante a noite eu também tive um sonho E Deus disse para eu confiar nele Então ficamos muito felizes por termos sido escolhidos Mas então o governo pediu para que as pessoas voltassem à sua cidade de origem E como José é daqui, nós viemos para cá Entendi Muito legal O anjo apareceu e alegre me falou Que fui escolhida para servir a Deus Eu tenho aqui em mim Aquele que virá Para transformar o mundo e semear amor e paz Jesus será seu nome E para sempre reinará Feliz eu vou cantando Pois a graça em mim está Jesus será seu nome E para sempre reinará Feliz eu vou cantando Pois a graça em mim está Um anjo apareceu e alegre me falou Que fui escolhida para servir a Deus Eu tenho aqui em mim 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 Aquele que virá Para transformar o mundo e semear amor e paz Jesus será seu nome Jesus será seu nome e para sempre reinará Feliz eu vou cantando Pois a graça em mim Eu tenho aqui em mim Eu tenho aqui em mim Eu tenho aqui em mim Muito obrigado Nossa História é legal Crianças, essa história não está entrando na minha cabeça Como assim? Eu ainda não entendi Mas vamos encontrar mais alguém Mais alguém Para entender onde estamos Cadê? Olha lá tio Tem alguém vindo Olha lá Pastores Vocês viram isso? Que noite mais incomum Vocês são crianças Vocês ficam atrás Olá Olá Perceba o que você disse Algo sobre noite incomum Será que poderia nos explicar? Estamos de passagem Antes de vocês chegarem Um coral de anjos apareceu Ô tio, ô tio Ouviu? Um coral de anjos Mais uma vez anjos Continue Então um anjo veio até a gente E disse para que a gente não tivesse medo Porque hoje mesmo Havia nascido o nosso salvador O Cristo O Senhor E ele estaria Envolto em panos Dentro de uma manjedoura Em Belém Logo ali Eu vou para lá Ok Obrigado Até mais Tchau 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 Enquanto que suas águas, todos sem respirar, tem a loucura e sem pressa. Cada um de nós, com sua opção, com sua voz, com sua opção. Cada um de nós, com sua opção, com sua voz, com sua opção. Mais uma pessoa relatando anjos mensageiros. Olha, crianças, por enquanto vocês estão ganhando. Eu ainda não sei que parte da história é essa, mas eu vou descobrir. Tio, sabe o que eu fiquei vendo? Tem um cara ali. Eu vou começar por ele. Pra trás. Com licença. Percebo pelas vestes e pela aparência que vem de longe também, não é? Sim, sim. De muito longe. Há muitas e muitas horas e horas de viagem. Você veio conhecer essas terras? Bem, na verdade, eu vim seguindo uma estrela para um acontecimento muito importante e especial. O nascimento de uma criança. Seguindo estrelas, mapas através de estrelas. Eu gosto muito de estudar o céu, as estrelas. Realmente, o dia e a noite está ótimo. Oi. Teu. Ah, tá. Encontraram a criança? Ah, então. Bem, 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 bem. Me perdi dos outros reis magos, sabe? Mas, mas eu vou encontrá-los. Eu sei que eu vou. Até mais. Até. Até. Tá perdido. Eu vou pra cá, não. Eu vou pra lá. Ai, eu tô perdido. Não. Quer saber? Vou dar uma ajudinha pra ele. Bem pequena. A verão. Obrigada. Obrigada. Amém. 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 Reino e ouço o bendito Deus, sacrifício aos pecados meus, aleluia, aleluia, soa na terra em Deus. A igreja nos dão adorar, tentados peratos, uma estrela sem far, o final da Salvador, seus presentes cantar, o incêndio e a irão ofertar. A igreja nos dão adorar, tentados peratos, uma estrela sem far, o incêndio e a irão ofertar. O silêncio novo é ser guiados ao rei Jesus. A igreja nos dão adorar, tentados peratos, uma estrela sem far, o incêndio e a irão ofertar. Crianças, eu estava aqui pensando, e essa história, essa criança que vai nascer, ela deve ser muito importante? Talvez um grande rei, um grande governante, ou até mesmo um inventor, um estudioso. Por isso a importância dela, talvez seja isso. Eu não sei, crianças, mas essa história não sai da minha cabeça e posso dizer que até mesmo do meu coração. Tive uma ideia, vamos voltar para o lugar onde o casal estava. Eu vou na frente e... Olha tio, já nasceu. Luz de Cristo 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 O caminho ele é Brilha a luz de Cristo Assim brilhe mais e mais Brilha a luz de Cristo Neste dia de Natal Mostre sua luz Sua luz morando o morro Mostre sua luz Na festa de Natal Brilha a luz de Cristo Assim brilhe mais e mais Brilha a luz de Cristo Neste dia de Natal Lá no vale mais profundo Brilha mais e mais Nunca pare de brilhar Brilha mais e mais Lá no alto da montanha Brilha mais e mais Pra que todos possam ver Brilha mais e mais Brilha mais e mais Brilha mais e mais Brilha mais e mais Brilha Brilha a luz de Cristo Neste dia de Natal Mostre sua luz Sua luz do morro Mostre sua luz Na festa de Natal Brilha a luz de Cristo Neste dia de Natal Brilha mais e mais Brilha a luz de Cristo Neste dia de Natal Brilha mais e mais 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 e mais Primeiro, uma foto aqui pro Facebook Aqui ó, Maria Essas fotos podem dar problemas Tchau gente, adorei conhecer vocês Vamos lá Crianças Antes de começarmos essa viagem Vamos recapitular Um bebê Que teve seu nascimento anunciado por anjos Certo? A visita de pastores Pessoas simples A visita de reis e sábios E nasceu num lugar simples Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ok, vocês ganharam Eu não conheço essa parte da história Vamos embora De volta para o futuro Entra aí, fecha a porta Acho que deu certo Podem sair primeiro Tá tudo certo lá? Nossa Tudo certo Essas viagens me deixam meio tontas Pois é Nossa Como é bom estar em casa, não é? Muito bom Mas crianças Eu preciso fazer uma pergunta Diga E é até engraçado Eu fazer essa pergunta agora Para vocês Para vocês Assim, né? Uma pergunta Tá bom, tio Pergunta Por que vocês escolheram aquele dia para viajar? É que, tio É um momento muito importante Para todo mundo É, tio Lá na igreja que a gente vai A gente aprende desde pequeno Que esse dia é muito importante para cada um de nós E tem a ver com a vida de cada um Inclusive com a tua, tio Como é que pode ter a ver com a minha vida? Bom Mas se tem Vamos lá Me contem É mais ou menos assim, tio Tudo começa com Deus criando o homem E Isso Deus criando o homem E ele queria que a gente vivesse perto dele Porque ele nos ama muito Isso E todas as coisas erradas que a gente faz Acabam criando um grande abismo entre nós e Deus E a gente Sozinho Não ia ter como chegar até Deus Por isso ele mandou Jesus na terra Para se entregar por nós Como assim? Jesus precisou morrer Numa cruz Para que hoje a gente Através dele Chegue a Deus Crianças Mas essa história é fascinante A história de um Deus Que vai atrás do homem Mas Vocês vão me desculpar Mas eu ainda não entendi direito Calma, tio Vou buscar ali um negócio da minha mochila O que ela vai pegar? Aqui, aqui, ó Peguei Quer ver, tio? Lê essa parte aqui, ó Aqui Isso, vai, vai Essa parte aqui É boa, boa Ô tio, pode ficar lendo aqui Com calma A gente vai ali na cozinha A gente já volta, beleza? Tá bom A procura eu também andei A procura eu também andei Por vários caminhos trilhei Mas nenhum foi capaz de me dar A alegria que eu sempre sonhei Nessa busca eu ouvi falar De um Deus que sofreu em meu lugar Pra que eu fosse feliz de uma vez Muito mais que esperava Um amigo encontrei Que entregou sua vida E morreu por amor Me trazendo esperança Alegria e perdão Me amou Alto preço pagou Tudo em mim transformou Carregou todo o peso E a culpa levou Mesmo sendo inocente A morte enfrentou Minha cruz Ele quis carregar Para que eu fosse feliz Procura eu também andei Por vários caminhos trilhei Mas nenhum foi capaz de me dar A alegria que eu sempre sonhei Nessa busca eu ouvi falar De um Deus que sofreu em meu lugar Pra que eu fosse feliz de uma vez Muito mais que esperava Um amigo encontrei Que entregou sua vida E morreu por amor Me trazendo esperança Alegria e perdão Me amou Alto preço pagou Tudo em mim transformou Carregou todo o peso E a culpa levou Mesmo sendo inocente Mesmo sendo inocente A morte enfrentou Minha cruz Ele quis carregar Para que eu fosse feliz A felicidade que um dia encontrei A felicidade que um dia encontrei Você pode encontrar Pois o maior milagre de todos será Quando seu coração a Jesus entregar E entregou E entregou sua vida Por nós E entregou sua vida E morreu por amor E trazendo esperança Aleluia e alegria A felicidade que um dia encontrei E entregou E a culpa levou Algo preço pagou Tudo em mim transformou Carregou todo o peso E a culpa levou Mesmo sempre eu sei de amor direto Minha cruz Minha cruz Minha cruz Minha cruz Ele quis cargar pra que eu fosse feliz Eureka! Minha cruz Minha cruz Então deu tudo certo Teve uns probleminhas mas você sabe como é E o carro na minha sala? Olha, eu tô pensando em usar ele como mesa, tá? Criança, será que podemos conversar rapidinho? Eu acho que eu preciso agradecer a vocês Sabe o que é? Quando nós crescemos nós começamos a achar que sabemos de todas as coisas Começamos a achar que conseguimos fazer tudo sozinhos E eu estava assim Mas no fundo Nós sempre temos um vazio aqui dentro E era isso que estava me atormentando Vazio no coração do tio E vocês me ajudaram a preenchê-lo A mostrar aquele que pode preencher E me mostraram também O maior momento histórico de todos os tempos E me mostraram também Que Deus tem um plano pra mim Muito obrigado Obrigado Não tenho nada especial Não tenho nada especial Mas lá no fundo eu sinto que O caminho eu encontrei E peço a Deus aqui Me dê a direção Deus tem um plano pra mim Um grande plano pra mim Deus tem um plano pra mim Deus tem um plano pra mim Deus tem um plano pra mim O plano é certo sim Não posso esperar Pra começar Camino e límite A direção também Seus planos vai em mim Exercutar Deus tem um plano pra mim Um lindo plano sim Um tempo que viverá Realizar Quem pode salvar Quem pode salvar Deus tem um plano pra mim Deus tem um plano pra mim Um lindo plano sim Um tempo que viverá Realizar Que emoção Que emoção Que emoção Deus tem um plano para mim e para você. Que coisa linda esses bebês, hein? Parabéns. Nessa noite, nós queremos passar uma mensagem para você. Deus tem um plano para você, porque Ele nasceu, Ele... Obrigado, pastor. Ele nasceu, viveu entre nós, morreu por cada um de nós. E é através desse testemunho do próprio Cristo que nós podemos dizer. Ele tem um plano para mim e para você. E um plano para cada uma dessas crianças. Com certeza. E nós queremos celebrar aqui o Natal. Essa data tão, tão especial. E como vocês já estão percebendo aqui no teatro. Tem gente que não sabia. Que a data mais importante para toda a humanidade. É o nascimento de Jesus. O nascimento do nosso rei. O nascimento do nosso salvador. E eu quero compartilhar com vocês, rapidinho. Dois motivos. Por que que o Natal é a data mais importante da humanidade. Primeira coisa. É porque a partir, desde o dia em que Jesus nasceu. O pecado começou a ter os seus dias contados. No dia em que nasceu o nosso salvador. O pecado começou a ser destruído. E hoje, na minha e na sua vida, nós podemos ter o pecado arrancado das nossas vidas e do nosso coração por causa dele. Por causa do nosso rei. E sabe que é tão gostoso. Que ele veio, nasceu. E depois morreu. Para vencer o pecado. E o pecado é algo que nós não precisamos temer. Jesus Cristo nasceu. O Natal é tão importante para nós. Nós devemos lembrar sempre disso. Ele nasceu, viveu e morreu. Para eliminar qualquer culpa e qualquer peso que nós carregamos em nossa vida. Não importa o pecado que você já cometeu. Não importa como foi o seu passado. Não importa. Jesus nasceu para nos curar. Para nos limpar. E para nos perdoar. Tem algumas pessoas que erram tanto na sua vida. No seu passado. Que elas acreditam que Jesus nem consegue olhar para elas. Pessoas que cometeram erros tão graves. E elas simplesmente dizem. O pecado já tomou conta de mim. Acontece muito isso com presidiários. Existem presidiários que acreditam que fizeram coisas tão horríveis. Que nada mais pode perdoá-los. Eles não tem mais pelo que viver. Mas Jesus perdoa o pecado. Por quê? Porque ele nasceu para nos perdoar. Eu lembro uma história. Perto da minha antiga cidade, Cascavel, Catanduvas. Tem um presídio federal. Onde ficou por um bom tempo grandes presidiários, pessoas muito conhecidas que foram para aquele presídio. E um dos meus primos, advogado, ele foi trabalhar nesse presídio para cuidar de uma parte dos carcerários, da parte de direitos trabalhistas. Chegando lá, ele conheceu então o diretor daquele presídio. Ele começou a conversar com ele. E conversando, conversando, aquele diretor disse. Sabe, aconteceu algo muito bom semana passada aqui no nosso presídio. E o meu primo então perguntou. Sério, o que aconteceu? Começaram uma igreja evangélica aqui dentro. E sabe, por todos os presídios que eu passei. Sempre onde começava uma igreja evangélica séria. Um trabalho sério dentro da cadeia. Vários presidiários mudavam as suas vidas. E aquele homem disse. Eu não sei o que acontece. Mas eles mudam. Nós sabemos o que acontece. Jesus entra no coração de qualquer um. E ele pode e vai acabar com o peso do pecado na sua vida. Ele vai limpar a sua história. E ele vai lhe ensinar que o dia em que ele nasceu foi o dia mais importante de toda a humanidade. Porque ele veio para destruir a morte e o pecado. E a segunda característica. E muito importante. Porque o Natal é a data mais importante. De toda a história. É que a partir do nascimento de Jesus. Nós conseguimos e podemos finalmente ter esperança. Com Jesus Cristo. Na minha e na sua vida. Nós podemos ter a verdadeira esperança. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa tudo o que você está passando. Se Jesus Cristo está ao seu lado. Você tem a verdadeira esperança. Naquele dia em que nasceu aquele menino. Nasceu a verdadeira esperança. E no mundo de hoje. Parece que nós não conseguimos mais ter esperança. Vocês viram essa semana aquele rapaz. Que fez toda... Entrou naquele colégio nos Estados Unidos. E chocou o mundo inteiro. E nós olhamos. Onde está a esperança? Onde está a esperança diante de tanta tristeza? Onde está a esperança? É isso que o mundo pergunta. Mas nós sabemos. A verdadeira esperança está em Cristo Jesus. Quando eu fazia faculdade de psicologia. Houve uma exposição de fotos. Lá na minha faculdade. Fotos que mostravam a realidade do Brasil. E tinha uma foto. Tinha fotos muito... Várias fotos muito tristes. Mas tinha uma foto que me chamou muito a atenção. Era uma mulher. Em sua casa. Seu condomínio fechado. Deitada. Tomando sol ao lado da piscina. E a foto era tirada de cima. Do muro. E ela estava encostada no muro. Da sua casa. Do seu condomínio. E a foto tirada de cima mostrava ela de um lado do muro. Ao lado dessa piscina. Muito rica. Casa muito rica. E ao lado, encostado no muro. Só que do lado de fora. Um rapaz. Deitado. Dormindo. Uma garrafa de cachaça ao lado dele. Sem... Totalmente mal vestido. E essa foto mostrava essa grande diferença que nós vivemos aqui no nosso país. Então, um amigo meu, olhando junto comigo as fotos, disse... Lelo, você acredita que isso pode mudar? Eu falei, sim. Eu acredito. Ele, como? Eu falei... Olha... Se eu for pensar... Por todos os métodos. Se eu for pensar... Por formas humanas. Eu vou olhar para essa foto. E eu nunca vou ter esperança. Mas se eu olhar para essa foto. E entender que existe um Deus. Maravilhoso. Que morreu. Nasceu. E morreu por mim e por você. E ele ama esses dois da mesma forma. E quer algo especial para esses dois. Então, eu vou olhar para essa foto. E eu vou ter esperança. Meus irmãos, essa noite. Nós queremos relembrá-los. Do verdadeiro sentido do Natal. Jesus Cristo nasceu. É por isso que nós celebramos. É por isso que nós recordamos. O fato mais importante de toda a humanidade. Jesus Cristo nasceu. Veio aqui para a terra. Para morrer por mim e por você. E desde o momento do nascimento dele. Deus olhava e sabia. Que ele ia crescer. E que ele ia se sacrificar por todos nós. Essa noite com esse coral tão lindo. Essa noite com esse coral tão lindo. De crianças. Onde é tão gostoso ver a esperança. O amor de Jesus através da vida delas. Essa noite. Eu quero. Convidar a igreja. A celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Essa data marcante. Não só na vida daqueles que são cristãos. A humanidade não entende. Mas essa data marcou a humanidade. O futuro da humanidade. E eu gostaria. De orar com você. Nessa noite. Você que talvez. Não goste do Natal. Você que goste. Gosta do Natal. Você que. Talvez para você é indiferente. Mas essa noite. Eu quero olhar para aquele que nasceu. O nosso Jesus. E falar. Que ele pode transformar. A sua vida. Pode transformar a sua família. Pode transformar. Todos os seus sonhos. Eu quero convidar você. Você que essa noite. Quer orar. Quer entregar. O seu futuro. A sua família. Tudo o que você é. Nas mãos. Desse nosso rei. Poderoso. E maravilhoso. Eu quero te convidar. A ficar de pé. Aí no seu lugar. Nós vamos orar junto. Essa noite. Você pode ficar de pé. Aí no seu lugar. Nós vamos estar orando. Entregando. A sua vida. Os seus sonhos. Tudo o que você é. Nas mãos. Desse Jesus. Que nasceu. E transformou. Toda a humanidade. E ele vai transformar. A sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai. Nós te adoramos. Essa noite. Porque o Senhor. Nasceu. Viveu entre nós. E deu a sua vida. Em sacrifício. Jesus. Se eu estou aqui. Eu posso falar. Eu posso respirar. Se esses meus irmãos. Que levantaram. Agora estão aqui. É porque o Senhor. Jesus. Deu a sua vida. Por eles. E pai. Fala profundamente. Ao coração de cada um. Nesse momento. Espírito Santo. Vem com o teu amor. Vem com o teu poder. Derrama sobre a vida. Desses meus irmãos aqui. Pai. Preenche eles. De tal forma. Pai. Que o Natal. Nunca mais. Vai ser esquecido. Eles sempre vão lembrar. Do Natal. Como o dia. Em que o Senhor. Os preencheu. Encheu com a tua graça. Com o teu amor. E com a tua salvação. Deus. Pai. Muito obrigado. Deus. Obrigado. Porque nós podemos. Te louvar. E adorar. E declarar. Que tu és. O nosso rei. O nosso rei. Tão amado. Tão maravilhoso. Deus. Nos abençoa essa noite. Continua falando ao nosso coração. Através do teatro. Através do coral. Pai. E que possamos realmente. Sempre. Viver. O verdadeiro. Significado do Natal. Essa data. Tão importante. Pai. Assim que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Você que está do lado dessas pessoas. Que ficaram de pé. Dá um abraço gostoso. Nela. Né. Isso. Declaram o amor de Jesus. Para a vida dela. Esse momento é muito importante. Vamos continuar então. Adorando ao nosso Deus. Ô mãe. É o seguinte. Eu quero. A caletinha. Rosa. A pique. Sabe. Que tem estrelinha. Que tem aquele brilhinho. Não aguento mais. Oxe mãe. Por favor. E ó. Olha a cor desse balão. Quem disse que eu queria brata. Eu quero. Eu quero pique. Tá. Depois fala. Tchau. Isa. Você chegou. Cheguei. Ela veio. Bom. Eu preciso te mostrar um negócio. Ó. Se for sobre Natal. Eu não quero. Porque Natal é muito chato. E é a pior época do ano. Calma. Já falei. Calma. Você vai gostar. Vem cá. Eu vou te mostrar. O que é o Natal de verdade. Eu quero o meu barão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é o Natal? 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 Nasceu Jesus o mundo, o rei de Israel. Não tem anjos pronto a amar. Faça a terra devolver. São seus filhos em trovar. As costanhas ao reivindicar. Glória. 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 Que Cristo já nasceu Os pontos e duas colheres O tempo e o tempo O externo prometido Jesus venido Vem Vá, vai pela costurna Os pontos em qualquer lugar Vá, vai pela costurna Que Cristo já nasceu Desejo um Feliz Natal Pra você um Feliz Natal Releve um Feliz Natal Santo novo também Jesus vem o Feliz Natal Jesus vem o Feliz Natal Jesus muito obrigado Desejo um Feliz Natal Que você um Feliz Natal Que serve um Feliz Natal Santo novo também Santo novo também Feliz Natal A gente quer chamar aqui também as crianças do maternal Nós queremos chamar o Paulo Groschowski aqui na frente O Toninho Queremos agradecer a essa orquestra A Orquestra, a Evan Que esteve aí nos dirigindo A eles, né? O pessoal da base O Edu Que esteve aí fazendo os arranjos Andressa O nosso teatro aí Não vamos citar o nome de todos Mas Adre e Eric Que esteve aí junto com a gente E o pessoal que fez os arranjos também Pra orquestra Esse coral de crianças tão lindos E os pais que estiveram conosco aí ensaiando E toda essa igreja maravilhosa Que tem nos apoiado A iluminação Israel aí Que esteve com a gente também Comunicação A gente quer agradecer tanta gente Meu Deus Que a gente tem medo até de esquecer aqui na frente O pessoal do Data Show O vídeo Os pais A gente tem imensa gratidão a Deus Por tudo que aconteceu essa noite Pastor Lelo Não encerramos ainda, tá gente? Antes de orar Eu só queria fazer o convite também Pros pais Nós Vemos que alguns pais Muitas vezes não Vêm visitar o nosso culto E como é aqui No prédio de educação cristã Que acontece o ministério infantil Às vezes nem sabem, né? Que tem o ministério infantil Então Quando você vir ao culto Leve o seu filho Pra conhecer o ministério Primeiro andar No segundo E no quarto andar Juniores Primários Principiantes Todos eles Que eu tenho certeza Que vai ser um tempo especial Pra vida dele Então incentivar aí Todos os pais A estarem trazendo Os seus filhos Pra participarem Das atividades Do ministério infantil Amém? Vamos abençoar Todo esse povo Querido aqui Amado Vamos ficar de pé Igreja Vamos orar Lá crianças Do coral Pai Muito obrigado Deus A família Porque nós entendemos Em nome de Jesus Amém Amém Lise Tem mais uma canção Com a questão dos pais Pra orientar Pra vir buscar as crianças Ok Então depois da última canção Nós vamos fazer o cordão As crianças não podem sair E os pais podem vir Aqui buscar Amém Música Vou matar De longe se ouvir Os pastores nos campos Cantando assim Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Aé Cantem Aé Cantem Glória Aé E deixe-se o teu Vá, vai pelas montanhas Nos fortes em qualquer lugar Vá, vai pelas montanhas De Cristo já nascer Os montes, as flores Conventam o esplendor O eterno prometido Jesus, menino, Deus Vá, vai pelas montanhas Nos fortes em qualquer lugar Vá, vai pelas montanhas De Cristo já nascer Desejo um Feliz Natal Pra você um Feliz Natal Seu é um Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Obrigado.